Coração da noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Que nesta noite você se deixa tocar pela grandeza de Deus. Não sei como é que você está passando, como está a sua vida, o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua luta. Neste momento nós vivemos de escuridão. Neste momento nós vivemos de atribulação. Mas nós precisamos perseverar diante de Deus. Precisamos perseverar diante do Senhor. Então que nesta noite eu venho pedindo ao Deus da vida, ao Deus dos milagres, o Deus da graça, o Deus da força, o Deus da esperança, o Deus que acumula bênçãos, o Deus que derrama força sobre nós, possa hoje derramar esta força sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que esse Deus da vida possa hoje dar um sopro do Espírito Santo sobre todos os lares no Brasil. Colocamos o nosso Brasil, colocamos o nosso mundo, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo o temor de Deus, a graça de Deus, pelo nosso país. Para nos libertar dessa situação, abrir, Senhor, as portas, para que nós possamos voltar às nossas atividades. Então nós clamamos nesta noite, ó Deus da vida, nós clamamos ao Senhor Jesus, oro por você, oro pela sua cidade, oro pelo mundo, oro pelo Brasil. Então nesse projeto de evangelizar a nossa missão, nós vamos continuar no clamor a Deus, nós vamos continuar no clamor ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai fazer maravilhas em nossa vida. Basta nós confiar, basta nós termos fé, basta nós acreditarmos no milagre que Ele vai realizar. Vim de Espírito Santo, em meio da poderosa intercessão de nossa Mãe, e que a luz do Espírito Santo nos ilumina. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na segunda semana da Páscoa, e a Palavra de Deus está em João 3, 1 a 8. Havia entre eles um homem chamado Nicodemos, que pertencia à elite, povo judeu. Certa noite, ele foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que vens da parte de Deus com o Mestre, pois ninguém é capaz de fazer sinais que faz se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, Na verdade, é verdade, eu te digo, se não nascer da água, ninguém pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe, como pode um homem nascer sendo já velho? Pode entrar outra vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus, Na verdade, é verdade, eu te digo, se não nascer da água e do Espírito, ninguém pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admira o que eu te disse, deveis nascer do alto. O vento sopra aonde quer, e a gente ouve a voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim, todos é aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, que nesta noite você abra teu coração diante desta palavra. Nicodemos era um homem notável no judeu, conhecedor da Sagrada Escritura. Um homem notável, e ele conseguiu enxergar em Jesus a promessa. Com certeza, Nicodemos vasculhou todos os livros, e conseguiu chegar diante daquilo que era a promessa, que Deus tinha mandado. E ele, como por não ir durante o dia, para não se confrontar com os doutores da lei, ele procura Jesus à noite. E ele vai ao encontro de Jesus. Porque Nicodemos talvez estava numa escuridão. Talvez Nicodemos estava passando um momento difícil. Então, que nesta noite você abra teu coração a esse Deus. Que nesta noite você coloca diante do Senhor. Jesus dizendo para Nicodemos, ele dizendo que ele tinha que nascer, não é como um homem velho voltar ao vento de minha mãe para nascer, você tem que nascer da água e do Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito Santo, nós precisamos nascer da graça de Deus. Precisamos buscar a força de Deus. Diz, a carne é carne, o Espírito é Espírito. A carne mata, a carne destrói. Mas nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Que nesta noite você abra teu coração. Se coloca diante de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus. E que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos fortalecer nesta noite. Que Deus possa agir na nossa vida. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor. Pede uma vida nova. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Não deixar que tenhamos medos de enfrentar as realidades do dia a dia. Do nosso dia a dia. Mas que Deus nos abençoa. Que Deus nos fortalece. Filha poderosa intercessão de nossa mãe. Que ela intercede por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que o ressuscitado possa estar...